Olá, essa é uma mensagem especial para todos vocês que vão fazer o Enem no domingo. Além de desejar boa sorte, quero comunicar a todos que a passagem de ônibus na ilha de São Luís vai ser gratuita. Todo estudante que possui o cartão estudantil, nós já fizemos o contato com o sindicato das empresas que atua aqui na ilha de São Luís e nós já fizemos o pagamento. Mais um incentivo para você, um estímulo, um benefício para você ir bem nessas provas. Se Deus quiser, ano que vem o benefício irá para outras cidades, para outras regiões. Quero dizer a todos vocês que participaram do Aulão do Enem, que nós estamos juntos com vocês, para que todos tenham uma ótima prova. Boa sorte a todos!